Música 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 Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar Para de pagar as superadas Sei que você gosta de mim ainda Prata aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha e senta Trava só sentar, deu uma rajada Vem, essa... Chama o teu vulgo malvado Você é médico, você é médico, você vai te ver Você vai socar na minha boca Se solteiro é meu lema, só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue Vem fodendo, vem curtir só o momento Só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gosta de adrenalina Vou te maceta menina, gutaria vai rolar Você tá pica retrapolar? Fica de culpa Passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Chama o teu vulgo malvado Médico, fúlpico, 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 fúlpico Médico, fúlpico, 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 fúlpico Você vai socar na boceta, vai socar na merda Ela já sentou em Marte, já que copra minha Saturno Ela senta por pedrinho, pra parar em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que copra minha Saturno Ela senta por pedrinho, pra parar em outro mundo how to invite em nosso novo sorteo Vamos estar regalando um iPhone 12 ou o novo iPad Pro. Queda totalmente a sua eleição. O único que você tem que fazer é deixar um like e comentar a palavra clave ao suscribirte. E ativar as notificações para poder participar. E sim, é realmente assim de simples. Vamos estar regalando um iPhone 12 ou o novo iPad Pro. E aí Bom dia, a pedido da firma, a pedido da firma, sarra, 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 a pedido da firma, sarra, 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 na glock adaptada com o pontão de Robocop. Na glock adaptada com o pontão de Robocop. Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo que ela chama Show the happiness fire Roll that dice No cover, sex so nice Ain't no lock and key Just beep 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 Bop in my G L ан effects fire Lá bo a menace A Se B Eu A B Me ama cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Os criatis pegam a firma que é bandido de verdade Tudo começa a nascer, termina e cermina em cima da laje Tu sentando na minha pica, a mistura não é mais Chama o teu vulgo malvado Néééédico, fó, cê é médico, 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 fó, cê vai socando na boca, vai socando na minha boca Tu tipo, tu sim, tu tipo E o jore que cabelão ta balançando as bras Quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Esclone se tu quer fudendo ver com a nãcazinha E a tropa do lazei já convocou todas as amigas Enferma a louca da favela com gostinho de quero mais Bola pro pai, vai novinha, vai Esse ano, esse ano, vai no, vai no, vai no, vai no, vai no, vai no, vai novinha, vai Esse ano, esse ano, vai Bola pra passar a batela Prepara, tu vai tomar na viela Te chamo de amor, princesinha do Mandela Hoje eu tô empurrando a mãozela Protei no baile da matinha BR da Tijuca e Cabilão, tô balançando as bravas Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder no beco na casinha E a tropa do lazei já convocou E a tropa do lazei já convocou Legenda Adriana Zanotto